Olá pessoal, daqui fala mais uma vez o Wilson, pra quem não se inscreve no canal, se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe o programa das pessoas. Hoje eu trouxe um vídeo muito bom pra vocês Vamos reagir Vamos reagir ao vídeo do nosso irmão do nosso irmão Pereira Horácio Pereira Horácio é um moçambicano que está no Brasil e nesse momento vamos reagir sobre o vídeo dele que fala da Bahia vamos ver o que ele está fazendo na Bahia o que ele está mostrando vai ser a reação então, se você não quiser o canal, deixe seu like, compartilhe o programa das pessoas e arrasta pra cima e vamos a isso e vamos ver primeiro o que ele está fazendo aqui o título do vídeo é Bahia Casa dos Africanos vamos ver aqui o vídeo e primeiro já é que a Bahia é um espetáculo um espetáculo mesmo eu estou vendo aqui esses prédios é muito bonito mesmo estou vendo um espetáculo Bahia de todos os santos que coisa mais linda olha só quando falam de Salvador a gente já olha pra esse cartão postal aqui é um lugar que eu mais lia a coisa e estamos aqui na pracinha aqui praça Casto Alves estando vimos aqui a praça Casto Alves não sei qual é a praça mas é uma praça bem bonita uma praça assim linda limpa bem parecida com o Brasil mesmo nunca vimos isso tão igual assim mas é bem bonita mesmo vamos ver vamos voltar o meu amigo o Wilson uau a vista então amigos é linda essa vista meu Deus bem linda mesmo bem linda parece até o Brasil é mesmo parece não é o Brasil amigo é linda essa vista meu Deus quem não queria estar nessa vista amigos quem não queria ver essa vista aqui não imagina né vamos voltar o vídeo Bahia de todos os santos eu acho que cada cidade do Brasil tem um cartão postal e o cartão postal do Salvador é aquele prédio bem grande só que eu não conheço acho que esse prédio aqui é o cartão postal de Salvador eu acho que o primeiro prédio o primeiro elevador existe no Brasil acho que é esse aqui se não estou errado olha só amigos e também o nome do amigo dele chama-se Wilson uau uau é meu xará também sou Wilson ele é Wilson dá dois Wilson vamos mostrar um pouquinho primeiras impressões de Salvador ele passou ele primeiro fez mostrou o vídeo né e depois está mostrando como é que ele como é que ele saiu da outra província do outro estado para Salvador vamos ver né vou avançar aqui um pouquinho está vendo aqui o 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 isso aí dá uma ver aí vamos voltar né árvore de natal uau árvore de natal muito lindo isso eu acho que todo africano que vem no Brasil sempre se surpreende com epa se surpreende com como pode dizer com a beleza do Brasil como é que o Brasil como é que é lindo o Brasil eu acho que todo africano se surpreende com isso mesmo várias coisas olhando aqui só a decoração do shopping meus amigos vocês não imaginam bem grande bem bonito papai noel rena boneco de gelo etc quem não ficaria impressionado olha pra mim ficaria impressionado não tem como meu Deus esse lugar é incrível esse lugar é incrível os amigos você nem imagina como é incrível esse lugar bonito uau feias uau pensa numa cidade limpa acho que é Salvador meu Deus bem linda assim bem linda mesmo dizem que Bahia é casa dos africanos podemos dizer assim é linda mesmo eu não sei mas aqui em Angola quando nós falamos sobre praça ele falou agora sobre uma praça aqui no momento quando falamos sobre praça estamos a se referir num mercado e as pessoas vendem outras coisas tipo assim banana tomate peixe frango e essa praça aqui é muito diferente essa é a igreja da piedade lá da piedade e aqui tá ele está entrando numa igreja agora a igreja da piedade acho que é isso mesmo igreja organizada bonita vamos avançar mais um pouquinho acho que essa igreja da piedade é católica eu não sou católico eu sou pentecostal eu sou cristão é católico também eu gosto de cristão mas eu sou cristão sou da assembleia ou então visão cristão uau praça da piedade tá meio bonita uau cidade organizada amigos não vou mentir pra vocês de bem organizada então bem organizada mesmo amigo esse foi o vídeo muito obrigado por assistir até aqui quero um abraço pro Brasil quero um abraço com o Santo Mim Príncipe quero mandar um abraço pra Cabo Verde como vocês podem ver o cenário é outro eu tive que fazer algumas coisas sair de casa